Salve, salve, comunidade buchacalaquense! A temporada 2023-2024 está batendo na porta. Todos nós estamos ansiosos, é claro. Porém, hoje vamos com o momento de saudosismo da última temporada encerrada. Dentre centenas ou milhares de highlights, normalmente as Dunks são o que mais chama a atenção. Então, eu assisti horas e horas de enterradas para selecionar as minhas preferidas para mostrar para vocês. Dentre mortos e feridos, vamos para as dez maiores enterradas da temporada 2022-2023, logo após a vinheta. Não inscritos do Boom Shakalaka, se inscrevam. É a única coisa que eu peço para vocês em troca do meu suado trabalho. Aliás, não é a única coisa que eu peço. Eu também peço que vocês assistam aos vídeos, porque, né? Senão, todo suado trabalho seria todo em vão. Na décima colocação, temos o vilão Grayson Allen. Vilão, porque ele lesionou o nosso amado Karo Show duas temporadas atrás, dentre outras peripécias ao longo de sua carreira. O jogo entre Milwaukee Bucks e Indiana Pacers estava no último quarto, quando Allen puxou o contra-ataque e deu essa enterrada toda desequilibrada em cima do seu ex-companheiro Jordan Wara. Com o contato de Wara, Allen se esborrachou no chão, mais ou menos da mesma forma que o Alex Caruso caiu um ano antes. Porém, ele não iria dar o braço a torcer e saiu comemorando como se nada tivesse acontecido. O nono lugar é de Aaron Nismith, do Indiana Pacers. O fato de essa enterrada ser um tanto inesperada é o que garante Allen nesse ranking. Nismith veio para a NBA como um gatilho de três pontos, e não como um jogador atlético que geraria highlights como esse. E o homem sobre quem ele enterrou, Jared Allen, não costuma ser tão posterizado como foi nesse lance. Nismith recebeu a bola no corner, pintou o Evan Mobley e partiu para cima do pivozão que protegia o garrafão. Cravada sensacional para delírio dos seus companheiros e também da torcida presente na Game Bridgefield House. Quem fatalmente acabaria aparecendo por aqui é o rookie do Portland Trailblazers, Shadon Sharp. Poderíamos, inclusive, ter um vídeo com o top 10 de enterradas só do Shadon Sharp. A eleita por mim para ser o oitavo lugar dessa lista aconteceu no mês de fevereiro, quando os Blazers estavam sendo derrotados pelos Wizards por quase 20 pontos. O time da casa rodou bem a bola até ela chegar em Sharp no corner. Ele deu o fake e foi para a enterrada brutal em cima de Kyle Kuzma. O que mais me impressionou foi o replay, onde pudemos ver a envergadura do Calouro, que conseguiu praticamente anular a existência de Kuzma na jogada. E falando de buscar a bola lá atrás, Daniel Gafford, do Washington Wizards, é o meu sétimo lugar no ranking. O jogo era Wizards e Lakers e tudo começou com LeBron James errando uma sequência de arremessos no ataque. No contra-ataque, Corey Kispert foi para a ponte aérea com Gafford, mas fez o passe muito atrás. Mas, miraculosamente, sei lá como, o pivô de Washington conseguiu buscar a bola e finalizou com a enterrada. O jogo já estava no quarto quarto e os Lakers venceriam com facilidade, mas a cravada de Daniel Gafford, pelo menos, deu uma última levantada na torcida que havia comparecido à Capital One Arena. Antes de mostrar a próxima dunk selecionada, vamos voltar um pouco no tempo para a melhor enterrada, ao meu ver, na temporada 2020-2021. O então estreante Anthony Edwards recebeu a bola no corner, foi para a cravada e praticamente destruiu Utah Watanabe à época no Toronto Raptors. Coitado do Watanabe, porque ele mudou de time, mas isso não impediu de ele ser posterizado de novo. O sexto lugar no meu ranking é de Donovan Mitchell, que após roubo de bola e passe de Cary Slivert, partiu para cima do adversário e, mais uma vez, colocou Watanabe no pôster. Eu gostei que, com a serenidade de um japonês, o Watanabe fingiu que nada aconteceu e cobrou o fundo bola normalmente. Pegue o jogo. Antes do top 5, momento KTO aqui no Buxa Calaca. Se vocês querem fazer as apostas de vocês de uma forma confiável e segura, a KTO é o lugar perfeito para isso. Lá dá para vocês palpitarem não só em basquete, mas também em futebol, tênis, vôlei, beisebol e tantos outros esportes. Com o meu cupom VAVO, que está aparecendo aqui na tela, vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito. Leiam as regras nas letras pequenas, porque é importante. Façam seus cadastros e divirtam-se, mas, lembrando, apenas para maiores de 18 anos. Chegando no top 5, temos Luka Magic. No fim do terceiro quarto de um blowout de Dallas em cima de Portland, Donchit recebeu o passe faltando 8 segundos para o estouro da posse de bola e ia para o arremesso de 3 pontos. Mas mudou de ideia, fingiu o passe e completou seu highlight com uma enterrada avassaladora em cima de Drew Eubanks. Tudo isso para espanto dele mesmo, que pôs as mãos na cabeça, não acreditando no que tinha acabado de fazer. O final da temporada para Dallas não foi dos melhores. O time não se classificou nem para o play-in, mas a dunk de Luka Donchit ficou na memória dos torcedores. Agora, se vocês estavam esperando por ele, finalmente chegou a hora. Sim, Ja Morant está na quarta colocação do meu top 10. Dentre várias outras enterradas que poderiam estar aqui, a melhor para mim foi essa que ele deu contra o Indiana Pacers. Quando Santi Aldama chamou no pick and roll, Ja Morant passou no meio dos dois adversários e ficou com o caminho livre para a cesta, isso até Jalen Smith chegar na cobertura. Vamos dizer que ele não deveria ter feito isso. Morant subiu muito alto e enterrou por cima do pivô adversário que ousou desafiá-lo. Agora, se o objetivo do Jalen Smith era aparecer no meu vídeo, o plano deu certo. Antes do top 3, hora de deixar o like. Beleza? Na medalha de bronze, uma enterrada que chocou a NBA, muito devido ao fator surpresa. Quem esperaria isso? Absolutamente ninguém. O Watanabe, olha ele aí, errou o arremesso, mas quem apareceu para o Rebo Dunk? Ninguém mais, ninguém menos que Kyrie Irving. Só para referência, ao longo de 12 temporadas na NBA, Kyrie só enterrou 24 vezes. Sim, uma média de apenas duas enterradas por temporada. Em 2022 e 2023. Sabem quantas Dunks? Uma. Só essa. Então, pelo fator surpresa, pela plasticidade e também pela reação dos companheiros, Kyrie Irving, pasmem, fica com o terceiro lugar dentre as melhores enterradas da última temporada. Ele gasta, ele gasta! Com a medalha de prata, temos o nosso veterano, agora campeão, Uncle Jeff, Jeff Green. O Alá recebeu a bola na linha de três pontos, cortou um dos melhores marcadores da NBA, Gerald Holliday, quase caiu e, de mão trocada, posterizou outro dos melhores defensores da NBA, Yannis Antetokounmpo, indo ao chão na sequência. Vejam por outros ângulos que vale a pena. Jeff Green, sim, conseguiu algumas boas enterradas ao longo da carreira. Mas em cima de Yannis, de mão esquerda, aos 36 anos de idade, podemos dizer que ele mereceu, com louvores, o segundo lugar no meu top 10. Antes da primeira colocação, duas menções honrosas. Não são enterradas demolidoras, mas sim enterradas que contaram com muita técnica para serem realizadas. Primeiro, essa de Paul George. Ao fazer o corte e receber o passe de Mason Plumley, ele partiu para um 360, que ele nem precisava dar. Poderia ter finalizado até com uma bandeja, se quisesse. Mas ele quis mostrar para todo mundo que ele era capaz de propiciar uma dunk esteticamente muito bonita. Por que não? Depois, mais uma de Jamoran. Ao passar facilmente por Trey Murphy, já foi para a enterrada de mão direita, mas ao ver a aproximação de C.J. McCollum, simplesmente mudou a mão no meio do caminho e enterrou de esquerda. Como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Quem nunca? Agora sim, vamos para a medalha de ouro. A melhor enterrada da temporada 2022-23 foi de... Tambores? Aaron Gordon na prorrogação da partida entre Denver Nuggets e Phoenix Suns em dezembro do ano passado. Preparados? Vamos lá. O próprio Aaron Gordon puxou o contra-ataque após um rebote defensivo e, para se vingar dos campeonatos de enterrada que ele nunca ganhou, fez essa monstruosidade com o coitado do Landry Schemann. A princípio, os juízes marcaram falta de ataque do ala de Denver. O técnico Mike Malone solicitou o desafio e a arbitragem, então, reverteu a marcação. Pela câmera de trás, podemos perceber que Schemann não estava parado e sim com um corpo em movimento para o lado esquerdo. Mais do que esteticamente bonita, foi também uma enterrada muito importante. Denver, até ali, vencia por apenas um ponto, com 24 segundos restantes de jogo. A maior enterrada do ano também foi, praticamente, um Game Winner. E essas foram as 10 melhores Dunks da temporada 2022-23. Como esse ranking é subjetivo, tenho certeza que vários de vocês estão sentindo falta de alguma enterrada. Digam aí nos comentários que eu quero saber. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês aqui e nos vemos no próximo sábado. Até lá!